Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui pro nosso canal Mas hoje vai ser um vlog super diferente, mas um vlog que vocês gostam muito Inclusive, vocês me pedem aí pra dar dicas de lugares que dá pra comprar aí com preço baixo Com uma qualidade legal, com sei lá, variedade, enfim Então vocês sabem né, que dica boa é dica compartilhada, ainda mais quando é dica baratinha né Mais uma vez a convite da Veste Casa, eles me convidaram pra ir lá conferir as promoções deles Gente, eles estão com umas promoções babadeiras, assim que eu fiquei chocada Manta a 12 reais, gente, aquelas mantinhas que eu uso aqui em casa a 12 reais Então imagina, você pode comprar aí 10 mantas e ter uma manta aí pra você usar a todo momento né Então eu tô super ansiosa pra ir lá de verdade, desde a semana passada eu tô com um comichão pra ir lá Pra ver as promoções, então eu vou levar vocês comigo, acho justo compartilhar isso com vocês Então vamos comigo, e aí eu vou mostrando tudo no detalhe, porque aí eu já posto esse vídeo o quanto antes Pra dar tempo de vocês correrem também e aproveitar as promoções aí também pra casinha de vocês E deixar tudo bonitinho, porque não precisa de coisa cara pra deixar a casa bonita hein Vocês sabem que eu sempre falo isso e eu acredito totalmente nessa ideia O barato também pode ser bonito, tá bom? Então vamos comigo conferir as promoções, as novidades, as belezuras que tem lá na Mega Veste Casa Aqui e agora Cheguei Agora vamos lá mostrar as novidades pra vocês Gente Ai como eu gosto de vir aqui Principalmente porque eu sei que eu vou encontrar coisa legal e baratinha lá pra minha casinha Então Vamos lá comigo Olha quem tá aqui Oi bebêzinho Oi filho Oi Você tá passeando na Veste Casa, meu amor Você é o só dó daqui, meu amor Ei Ei filho Tão lindo, né? É o mascote Coisa linda, meu Deus Ei, Fred Fred Oi, Fred Oi, Fred Não Sem vergonha Fred Oi, amor Que lindo Bom, gente Eu já fui lá dentro dar uma conferidinha Mas agora eu vou mostrar tudo pra vocês Porque assim, eu queria realmente ir no foco do que está em promoção O que mais me chocou realmente, assim, que eu achei que falei Cara, olha isso Olha essas cadeiras Cadeira pé de alumínio com braço ou sem braço R$69,90 Eles estão fazendo uma promoção, gente Vários produtos abaixo do preço de custo E de verdade Quem tá pesquisando cadeira pra comprar Não encontra dessa cadeira por R$69,90 em nenhum lugar De verdade Eu amo cadeira Então eu vivo futucando os lugares Pra poder ver o melhor preço E olha que legal A variedade de cores que tem Olha aquela turquesa Olha que linda Combina com a minha casa, né Olha E aí é o mesmo preço Ela, tanto com o braço ou sem braço Olha aqui, ó Ela é a opção com braço Então de repente você pode fazer uma mesa de jantar aí Colocar quatro cadeiras, né Sem braço E a da cabeceira você colocar com braço E é o mesmo preço, ó R$69,90 Com ou sem braço Olha Pé de alumínio, gente Muito legal Eu gostei também dessa aqui, ó Ela é ergonômica Ó Também tem várias cores Olha que bonita essa cadeira Pra você colocar num escritório Ou sei lá Tipo numa área assim, sabe, ó Deixa eu ajeitar aqui Ó Que bonita R$99,99 Então você senta nessa cadeira E você sente o seu corpo confortável nela Então uma cadeira ideal Se você usa algum que nem eu trabalho em casa Pro home office, sabe Assim, uma coisa mais moderna Fica muito bonito, né Ó Tem mais opções aqui Olha essa aqui que bonita, gente Cadeira Coimbra R$99,99 Olha Que show Tem muita opção, gente Muita Agora as queridinhas, né Só que essa aqui, gente Você tem que correr Se você quer, tem que correr Pra pegar Porque tá acabando, ó Olha só Olha que linda Essa cadeira Ela é estufadinha, ó Olha isso Eu amei essa branca Já falei que eu quero uma na minha penteadeira Maravilhosa, né Olha que linda R$199,99 Muito show, né Ó Essa opção aqui, ó Essa é aquela tradicional, né Que todo mundo ama Tá super na moda Super tendência Tem essas opções de cores, ó R$99,99 Olha isso Gente, essas cadeiras Quando começou mesmo A moda delas Custava R$200, R$300 Eu lembro que Era o meu sonho Ter uma cadeira dessa E olha R$100,00 Você encontra ela aqui, ó Super promoção, né Aqui, ó Olha essa aqui Aquela que eu falei pra vocês, ó Que ela é ergonômica, ó Tem mais cores, ó Gente É muita opção de cor Vocês sabem que eu amo turquesa, né Olha isso Olha essa opção de turquesa Que show Que show Eu tô encantada Ó Quem conhece mesmo Quem compra a cadeira Sabe que esses preços Estão excelentes Excelentes, excelentes Né, olha Perfeito Agora eu vou ali pro outro lado Que eu quero mostrar Outras ofertas pra vocês, ó Aqui tem um monte de ofertas Deixa eu já mostrar aqui Os travesseiros Ó Quem sempre sonhou em ter um travesseiro Pena de ganso, gente Ó R$20,00 R$20,00 Eu lembro que uma vez a minha mãe Comprou travesseiro de pena de ganso Se eu não me engano Ela pagou R$150,00, gente Olha R$20,00 E ele ainda vem com uma capinha, ó Se você quiser depois Guardar Ou vai viajar Quer levar, ó Tá vendo? R$20,00, gente Que delícia Quem sempre sonhou em dormir Um travesseiro de pena de ganso Ó Agora com R$20,00 Você consegue dormir um, ó Tem assim também, ó Desse aqui da NASA Esse também, né Ora bicho caro, né Aquele que você colocava a mão assim, ó E amassava Depois ele voltava Aqui, ó Aqui, ó Propaganda é antiga Mas ainda existe, ó Tá vendo? R$29,90, gente Quem em sã consciência Podia ter travesseiro desse? Nem a pau Porque era tudo caro Agora aqui, ó Super barato, gente Ó Tá vendo? Tem um monte Lá na frente tem mais também Eu vou mostrar pra vocês Então vamos seguindo aqui Nas promoções Que é mais fácil Pra eu mostrar tudo Vamos seguindo aqui Gente, olha esses tapetes R$12,99 Eu adoro tapetinho de banheiro, né Eu sou suspeita pra dizer Porque por mim eu trocaria Um dia assim, um dia não Porque, ó E esse é muito prático Porque você, ó Usou Joga na máquina Põe no solzinho A tarde já tá lavadinho E olha a variação de cores Que legal Então se é só decoração em rosa Tem Se é cinza tem Se é bege tem Se é azul tem Tem tudo, ó E R$12,99 cada um Muito barato, né Eu quero mostrar pra vocês também A promoção de tapetes Tem uns tapetes ali Tipo aquele ali, ó Que eles estão arrumando Tá R$49,99 Só que Deixa eles arrumarem Porque eles vão chegando um monte Olha o tanto de tapete novo Que tem ali, ó Olha isso Então eu quero mostrar No detalhe pra vocês Então deixa só eles Terminarem de organizar Pra eu também não atrapalhar E aí eu quero mostrar Esse aqui eu já vou adiantando Pra vocês Sabe aquele tapete fofinho Que inclusive eu tenho Até um bege lá em casa Tá bagunçadinho assim Porque eles estão repondo, tá gente Esse aqui, ó Olha isso Ai, eu adoro esse tapete É o tapete que o cookie Fica camuflado Ó, preto Olha que chique Ó Abaixou, gente Ele Tá R$69,99 Se eu não me engano Mas aí depois Quando eu for mostrar os tapetes Eu já mostro pra vocês Tudo no detalhe certinho Aqui, ó Tem opção maior também, ó R$159 Eu quando eu comprei o meu desse O menor Eu paguei R$159 Vocês estão só na vantagem, né Porque a pessoa que conheceu A veste de casa antes E pegou só os preços caros, né Agora que eles estão vendendo Tudo a preço de banana Eu vim aqui mostrar pra vocês As promoções, né Porque, ó Olha esse lençol da Realce Já até falei num vídeo meu Eu pagava R$119 Num kit desse da Realce Com aquele meu amigo Que eu comprava na porta Olha o preço R$39,99, gente Olha esse Que elegante Um jogo quatro peças Um jogo que não vai dar bolinha Que não vai desbotar E eu tô falando com certeza Do que eu tô falando, tá gente Eu não tô fazendo propaganda Pra ninguém, não Porque eu não sou garota comercial, não Tá Eu tô falando Porque eu tenho Eu tenho um desses lençóis Da Realce E se vocês quiserem Um dia eu até mostro Lá em casa Tem até uns Acho que três ou quatro Guardado ainda Que eu não usei ainda E tenho deles De quando eu casei Inclusive eu tenho esse aqui, ó Esse vermelhinho aqui, ó Vou até trocar com a minha mãe Ele porque ela gosta de vermelho Eu tô de olho num preto Que ela tem lá E eu tenho deles Desde quando eu casei, ó E eu paguei R$119, tá meninas Olha ali, ó R$39,99 Realmente o que eles estão falando Que vão fazer as coisas A baixa de custo Realmente Procede Porque se eu pagava R$120, né Então Deve proceder mesmo Esse valor Ó Eu fiquei também Super apaixonada Esse aqui, ó R$24,90 Ó Da Paco Milano Ele é da Sultan Ele é A qualidade dele É bem semelhante A da Realce, tá gente? É um jogo De quatro peças E olha que coisa linda, gente O lençol dele De elástico Também vem desenhadinho, ó Então você vai ter A sua cama bonitinha Olha esse aqui, ó Tá vendo? Porque que nem Eu não gosto muito Do lençol de cima Então eu gosto Que o lençol de elástico Ele também seja estampado, ó E aí esse aqui Te dá a opção também De você ter um lençolzinho Estampado Né E é R$24,90 Um kit com quatro peças, gente Então assim Sem noção, né? Aproveitando que eu já tô aqui Eu vou mostrar pra vocês Os roupões, olha Roupão de microfibra Simplesmente da Cortex, gente R$29,99 Olha quantas cores Nunca que você paga isso No roupão Uma vez eu comprei um Acho que eu paguei R$80,00 R$90,00 R$89,90 Quando eu olhei Falei roupão R$30,00 Eu falei não Tá de mentira Olha isso R$29,90 É da Cortex Coisa boa Agora outra promoção Que vocês assim Vão cair o queixo Que nem eu Vem cá comigo, ó É bom porque Quem nunca veio Na Vest Casa, gente Na Mega Loja Eu vou deixar o endereço Aqui pra vocês Aqui embaixo No vídeo E é bom que eu já vou Fazendo o tour Vocês já vão conhecendo O tudinho Olha isso Olha Sim Cortina de R$1,80 Por R$2,80 Por R$29,90 Gente R$30,00 Numa cortina Que dá pra você colocar Na sua sala Ela vai até o chão Na porta Da sua sacada Que nem lá no meu quarto Quem me acompanha Sabe que lá no quarto É uma porta Dá pra usar E olha que legal, gente Olha as cores Que bonitas Tem branca Tem bege Ali na frente Tem mais opções Tem opções de cinza Olha esse cinza Que lindo E é um tecido Que meio que brilha Sabe? Olha que coisa linda Gente Eu fiquei chocada Com o preço dessa cortina Por R$30,00 R$29,90 Você muda a cara Do seu quarto E ó Vou fazer mais Peraí Deixa eu pegar Uma cortina aqui Eu gosto assim Olha aqui também Esse kit coxa Também da Cortex R$49,90 Três peças Vem a coxa E dois portos de travesseiro Aí você muda Todo o seu quarto Com R$80,00 Você põe uma cortina nova Tá? E põe uma coxa nova Eu acho que essa aqui Ainda combina mais Deixa eu pegar uma outra aqui Que eu gosto de dar Opções pra vocês Dicas Olha que legal Imagina Essa coxa na sua cama Maravilinda Com essa cortina Por R$80,00 Você já muda A carinha do seu quarto Não precisa Menos de R$100,00 E às vezes a gente Fica reclamando Poxa, eu queria só mudar Um pouquinho da carinha Da minha casa Olha que legal Acabei de ter essa ideia aqui Gente Não foi nada pensado Nada combinado Olhei a cortina Olhei a coxa Falei Cara, combinação perfeita Tá vendo? Aí tem mais opções Inclusive tem mais opções Essas coxas lá atrás Que eu já bem Dei uma olhadinha R$49,90 Gente E é da Cortex Dispensa comentários E aí as cortinas tem aqui E lá na frente Quando eu achar mais Eu mostro pra vocês As outras opções de cores E aí a gente vai seguindo aqui Tem toalha de banho R$14,99 Toalha de rosto R$5,99 A minha mãe veio aqui Esses dias Ela fez a festa Nessas toalhas Acho que eu mostrei Pra vocês no vídeo Tem várias cores Olha essa rosa Gente, que linda E essas toalhas Da Veste Casa São ótimas Ótimas, ótimas Quando você lava Ela encorpa Bem, sabe? E é grande De rosto Tá pequena Não, ó É grandona Tá vendo? Não é aquelas toalhinhas Pequenininhas, não E olha o detalhe Tá vendo? Aí tem lilás Tem branca Minha mãe gosta bastante de branca Eu particularmente A gente não gosta não Mas, ó Azul Essa lilás Que linda Lindas cores, né? E aí, ali, ó Tem um corredor só de toalhas Eu quero fazer muito um vídeo Pra vocês Só de toalhas Assim, dando dicas Sobre texturas Gramaturas Porque, assim Eu particularmente Gosto de uma toalha mais grossa A minha sogra já não gosta Ela fala que ela não gosta Muito de toalha mais grossa Então, assim Dá pra você encontrar Que com vários preços Vários tipos de texturas De toalha Tá vendo? Tem um corredor todinho Só de toalhas Ó, essa aqui também, ó Preta, ó Quem é cabeleireiro Gosta muito de toalha preta Aqui você encontra, ó Tá vendo? R$14,99 Tem azul Tem verde de água Esse coralzinho, ó Tá vendo? Depois eu vou ali Nas toalhas Pra mostrar pra vocês Cada detalhe Agora eu vou mostrar pra vocês As mantas Mas, ó Para Para nessas duas lindezas Qual que é o nome de vocês? Dani Verdade Ai, que linda Olha isso, gente Sabe por quê? Porque a manta tá R$12,00 Então elas tão levando manta pra família inteira, né? É Entendi que é pra família inteira, né? Família, inverno Já tem uma doida Já tá se preparando Porque R$12,00, gente Manta super barata Muito barata Muito, 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 muito barata, gente Eu comprei um brinquedo de caminhoneta Eu ganhei R$50,00 Mas eu comprei E nem custou E tá Já quebra Você dá uma manta dessa, Fia? O inverno inteiro Eu uso a minha no sofá também Pra proteger Eu uso porque lava rapidinho Seca Ixi, Fia É muito prático, né? Eu tô com a brinquedinha Eu tô prática Arrasou Se quiser mandar uma pra mim de presente Eu também recebo Brincadeira, gente Parabéns pela compra, viu? E, ó, gente Aqui é o corredor de mantas, ó Tem muitas Vocês estão vendo estampas bem coloridas Mas você vai futucando Ali, sabe? Você sabe que eu gosto de futucar, né? E aí nos buracos aqui, ó Vão aparecendo, gente Mantas e mantas e mantas De todas as cores Todos os tipos Por R$12,00, gente R$12,00 Fala sério Olha aqueles cobre leitos de microfibra, gente R$49,90 Olha isso Eu sou suspeita, né? Tudo que eu vejo de coxa Ali tem mais manta, ó Tô repondo, ó Mais um carrinho cheio O pessoal enlouquecido Já pega de monte, ó Tá vendo, ó? Esse aqui tava vazio Agora há pouco Eles já tão repondo Gente, eu tô aqui com a Mariana Olha a cor de cadeira Que ela escolheu Nem é a minha cor preferida, né? Mari, fala pra mim A experiência de pagar Tão barato essas cadeiras Muito bom Eu tava atrás há muito tempo Não é bem mais cara? Eu acabei de falar no vídeo É bem mais cara E você vai colocar onde essas? Na clínica A gente tem uma clínica veterinária Uau! Fala o nome, fala o nome da clínica A Bela Vista de Osasco Arrasou! E também no que é de Osasco Já vai lá na clínica da Mari E ó, já vai ver as cadeiras Já vai lá, já usa Já faz o teste, né Mari? Isso O preço vale a pena, né? E você pode pagar em 10 vezes Você sabe, né? Sim E é rapidinho Arrasou! Obrigada, Mari Parabéns pela compra, viu? Ó, gente Agora eu vou aqui no corredor de toalhas Se mudar um pouquinho a qualidade do vídeo É que a bateria da câmera acabou Agora eu vou gravar com o celular Mas eu não vou deixar de passar as ofertas pra vocês Olha Aqui no corredor de toalha Vocês encontram vários tipos de texturas, né? Então se você gosta mais fina, mais grossa Se você é mais clássica ou mais prática Tem todos os tipos de toalha aqui, gente Eu já fiz vários vídeos mostrando toalha pra vocês, né? Então assim Eu particularmente amo comprar toalha aqui Porque eu consigo comprar com preço legal E com uma variedade de estampas, né? Porque eu gosto de variar em estampa Olha que linda é essa Aí você faz um composé Você compra uma dessa e uma dessa Olha que show O marido O marido e pra você Olha que show Né? Aí tem aqui, ó Olha essa, gente A de banho R$9,99 E a de rosto R$4,99 Ó Aí você olha Nossa, mas é fininha Mas quando você lava Essas toalhas, elas incorporam Sabe assim? Fica fofinha Mas se você quiser uma toalha mais grossa, né? Colega Um toalhão assim Que vira quase uma manta Tem também, ó R$39,99 Mas também, ó É a toalha, né? O tamanho Parece uma manta Tem de rosto também, ó Tem mais estampas daquelas ali Com risquinho, ó Que eu mostrei pra vocês, ó Tem muita variedade, né? Ó Ó, mais roupão De R$29,90 Olha que cor linda Pra você dar pro seu amor, ó Você compra um desse pra você E um desse pro seu amor, ó Lê em casa igualzinho O vermelhinho pra mim, né? É meio que um pink E o verde palmeirense pro marido, olha Olha que bonita essa toalha de rosto Que chique Show, né? Olha essa aqui, gente Toalha de banho Nossa, essa toalha tá barata Já paguei mais caro nela aqui, hein? Ó, essa aqui, ó Levei da outra vez que eu vim, ó Olha que bonita Essa da minha tá na promoção legal Olha que show E essa aqui eu levei uma de cada Minha mãe também levou, ó Essa cor aqui, ó Tá master, né, gente? Ó Essa aqui tá escondidinha Alguém deve ter separado Mas eu sou gamada nessa toalha Olha que bonita Olha Esse tom, né? E aqui, ó Tá vendo? Vários preços E várias gramaturas Várias texturas Vale a pena conferir Agora, gente Eu vou lá nos tapetes Porque enquanto eu não mostrar Os tapetes pra vocês Eu não vou ficar sossegada Eu acho que já deu tempo De eles organizarem lá Enquanto isso Eu vou passando bem devagarzinho Pra vocês irem olhando tudo Né? Porque às vezes brinca Me fala Ah, você anda rápido Então agora eu tô andando bem devagar Pra vocês irem degustando De tudo que tem aqui Olha É muita peça bonita, né? Eu amo comprar tapete aqui, né? Vocês sabem que sempre tem um tapete novo lá em casa E é daqui E o preço daqui é excelente Tem um tapete que eu vou levar hoje Que ele é degradê Era o sonho do Cleiton Aquele tapete, gente E ele tá simplesmente R$239 Eu nunca achei ele por menos de R$500 Olha que beleza Você ainda pode parcelar em até 12 vezes Sem juros da sua compra No cartão Veste Casa Se você tiver um cartão que não seja Veste Casa Você ainda pode parcelar em até 10 vezes Sem juros Aqui na Mega Loja Então vale super a pena Super, super Você não perde a oportunidade De ter as coisas bonitas aqui, não Olha, gente Tapete Eu não poderia deixar de começar De mostrar esse tapete aqui, ó Que é maravilhoso É o mesmo tapete que eu tenho lá em casa Fofinho E eu paguei acho que R$129 na época E olha quanto ele tá, gente R$69,90 Então, ó, os três tamanhos dele Então eu vou mostrar aqui, ó Um metro por R$1,40 R$49,99 Dois por R$1,40 R$69,99 E dois por dois Quarenta por R$159,90 Ó Aquele grandãozão lá, ó R$159,90 Aí tem esse menor Que é um por R$1,40 Ele custa R$49,99 Olha, pra quem tem sala menor, ó Pra quarto dos filhos Olha que linda essa cor, né Com fundinho verde-água, ó Do jeito que eu gosto, né E tem o maiorzinho Que é esse aqui, ó Que é mediano, né Que é... 2 por R$1,40 Ele tá R$69,90, gente Ó, tem outras cores ali também Tá vendo, ó Aqui algum cliente já Fez a festa aqui, ó Tá vendo, ó Tem o preto, tem o bege, tem o vermelho Olha isso Eu não poderia, né Deixar de mostrar Agora eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar, sim, na filha Mas depois eu vou mostrar A variação de estampas, tá Gente, olha esses tapetes Tá vendo isso aqui Aí tá vendo tudo aquilo ali, ó Isso é estoque R$49,90 Olha isso Ó Agora, olha Quanta estampa bonita Olha esse Que elegante Tapete Que dá pra você lavar Com uma vassourinha de pelo Tá E pra você cuidar dele no dia a dia Não precisa nem de aspirador Com uma vassourinha de pelo Você limpa ele todinho Ó Olha essa estampa Super tendência, né Olha essa E aí tem outras cores também, tá, gente Aqui eu tô mostrando assim por cima, ó Tem assim também, ó Dessa texturinha Mais pelinho Quem gosta mais de pelinho Tá vendo, ó Essa estampa mais clássica Também tem R$49,90, ó Ó o azul Gente, agora eu falo uma coisa pra vocês Tem desculpa pra não ter uma casa bonitinha organizada? Não tem, gente Não tem desculpa Ó Eu vou seguindo aqui pra mostrar mais estampas pra vocês, ó Olha esse aqui, ó R$59,99 Um por um e meio Olha que tapete legal Ele lembra um tapete de sisal, sabe? Ó Olha as estampas dele Olha as estampas dele Olha esse vermelho Ó Se você quer ele maior, ó R$119,00 Tem mais estampas Eu vou mostrar pra vocês Ó Ai É muita estampa, gente Olha esse preto E ó Você comprou num tapete assim, ó Pode comprar tranquilo o preto Porque não pega pelinho Nada Nem pelo de gato Nem nada Seus filhos podem brincar à vontade Depois você só vai lá com uma vassourinha e já era Ó Esse aqui, ó Mais clássico Ó que bonito Tá vendo? Tem várias pilhas aqui Vários tamanhos, ó Vem, ó Vermelhinho Ai, mas aqui embaixo tem outros tons, ó Marronzinho Ai, que pesado E se você quiser também assim, ó Mais de pelinho, tá vendo? Também tem, ó R$119,00 E eu vou ali mais pra frente Pra mostrar mais estampas pra vocês Desses R$49,90 Porque vale a pena, gente Ó aqui tem mais, ó Tá vendo? Ó, vermelho Olha que lindo esse vermelho Uau Imagina esse tapete vermelho, gente Com um sofá ou bege Nesse tom assim, né? Ou um sofá cinza Imagina como ficaria lindo Quem gosta de vermelho E aí tem as estampas clássicas Que eu falei pra vocês, né? Olha que bonito Gente, por R$50,00, na boa Você pega assim, ó Você pega uma coxa daquela bonita De R$50,00 Que eu mostrei pra vocês da Cortex Aí pega a cortina de R$29,90 Certo? E aí você pega um tapete Desse de R$50,00, gente Com R$130,00 Você muda a cara do seu quarto Lindo, né? Olha Olha essa estampa aqui, ó Dos de R$49,90 Olha que tapete lindo, gente Pra mim, hoje A Mega Veste Casa É referência em tapete Todos os meus tapetes Da minha casa Ultimamente São daqui Então quando vocês olham lá Eu postando no Instagram Inclusive se você não me segue Vou deixar aqui o KDecora São tapetes aqui da Mega Loja Gente, porque olha isso Olha Olha essa Olha Olha esse aqui, gente Olha esse Olha aqui Mais clássico e bonito Só vassourinha, ó Só vassourinha Já tá limpinho, gente Lindo Por R$50,00, gente Tá muito lindo Olha esse cinza Brasil Imagina isso aqui Na sua sala R$50,00, gente E olha ali, ó Stock tem Chegar aqui e falar Não tem, tem Olha o tanto Olha o tanto de tapete E tá chegando Os meninos estão repondo Tá chegando e chegando Tá chegando muito tapete, gente Muito mesmo Mas eu fixei bem Nessa promoção aqui Dos R$50,00 E não é nem R$50,00, viu? É R$49,90 Porque Eu sou a débita De uma casa Com preço baixo E com variedade Né? Você não precisa comprar Uma coisa caríssima Eu gosto de ter sempre Coisas diferentes, gente Por isso que eu mostro Pra vocês o que eu compro Bom, gente Pra finalizar Eu não poderia deixar De mostrar mais pets Pra vocês, né? Que é a comidinha Que meus bichos comem Ó Essa aqui, ó É a que o cookie come Olha o tamanho Desse pacote, gente Ó o tamanho disso Olha o preço Muito bom Eles comem só essa comidinha E arrasa, né? E olha que legal, gente Eles estavam me explicando Que aqui é assim, ó Você pode vir aqui Pegar uma amostrinha grátis Tem 100 gramas Levar pro seu bichinho E ver se ele se adapta Se ele gosta da comidinha, né? E aí depois você vem E compra a comidinha, ó Tem mais Tem outros tipos aqui, ó Então você vê Qual que é a mais adequada Do seu bichinho Tá vendo? E aí você vem aqui E depois vem cá E compra, né? A comidinha Que o seu bichinho mais gostou E olha que legal Esse kit, gente Achei muito interessante, ó Até pra você dar de presente Pra quem gosta de gato Olha que legal esse kit Vem o pratinho Tá vendo? Pra pôr água Pra pôr comidinha A espatulazinha E o baldinho Pra colocar a areia deles E por falar em areia Olha isso Olha a areia, gente Silica Olha isso Olha o preço Dessa areia maravilhosa Que não deixa cheiro na sua casa Vocês sempre me perguntam Se ela em casa tem cheirinho De bicho e tal Eu sempre cuido E a areia que eu uso Essa aqui, ó Então, ó Ó o kitzinho Você já compra tudo aqui, ó Você já compra a areia Já compra o kit Já compra tudo E olha que novidade legal, gente Eu tô até levando pros meus Ó Primeiro eu vou mostrar essa aqui Que eu tô levando pros meus Chegar em casa Eu mostro direitinho pra vocês Que é O bebedouro de água Aí você controla A altura do seu bichinho Se ele é mais alto Se ele é mais baixo E aqui embaixo A comidinha dele, ó Ó que legal E aí ele vem aqui, ó Vai passando a linguinha E vai saindo a água, ó Olha que interessante E tem esse aqui também, né Mais sofisticado Mas o mesmo preço, gente Ó R$99,90 E R$99,90 Que é uma fonte De água filtrada Ele mantém a temperatura Da água fresquinha E gato adora Tomar água Em água corrente, né Eu tô tendo um grande problema Porque meus gatos agora Resolveram tomar água Na torneira Então eu tô levando aquele ali Que aí vai saindo a conta gota Porque eu acho que Junto com o cookie Eles vão fazer muita bagunça Com isso aqui Entendeu? Se fosse só os gatos Mas o cookie, gente O cookie é uma criança E aí, olha que legal Essa fonte Tem outras cores também, ó E muito interessante, ó Filtrinho Vem de um refil Também aqui do filtro Então vale super a pena, ó Aquela casinha, gente A casinha dos meus sonhos Um dia ainda aí De comprar uma casinha daquela Com os meus bichinhos Mas eu vou mostrar pra vocês Ali mais perto, ó Tô tomando coragem Pra comprar, ó R$269 A vantagem Que você pode pagar Em até 12 vezes Sem juros, né, gente Então R$269, cara É Mais R$10 De R$26,90 Não é, né, colega E olha só Olha que legal Tem tudo, ó Então aí Aqui você pode misturar Então se você quer comprar Coisas pra você Pra sua casa E depois você vem aqui E vem comprar coisas Pro seu pet Não tem problema Pode pegar também E pagar tudo junto Tá? Fazer tudo Uns 10 vezes aí Sem juros Sem problema 12 vezes No cartão Veste Casa Ó Tem tudo aqui, ó E vale super a pena Porque você consegue Comprar junto Como eu falei pra vocês, né, ó Gente, já tô indo embora Daqui da Veste Casa Tô cansada Mas mostrei tudo pra vocês As ofertas, hein Tô levando umas coisinhas aqui E aí quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês Porque, né, gente Eu não consigo não compartilhar Com vocês, né E é umas coisas Que eu quero fazer de ideia Aí pra um vídeo Pra inspirar vocês Então Vamos pra casa, né Bom, gente Hoje já é outro dia, né Cheguei super cansada Então, mas eu não poderia Deixar de me mostrar pra vocês O que eu trouxe Na da Veste Casa Não é muita coisa Mas é tudo Pra um novo vídeo Que vai vir aí pro canal Então já se inscreve Aqui no canal Pra você não perder nada Do que vai vir por aqui Então, ó Já tem tudo Um caso pensado Que tá aqui, tá Primeiro de tudo, gente Eles me deram Esse bebedouro E comedouro É um lançamento Deles Que a aguinha Vai saindo aqui Nessa bolinha Acho que até mostrei Pra vocês no vídeo E aqui fica a comidinha Os meus gatos Estão com mania Agora de querer beber água Na torneira Então Tinha outra opção lá Que era de fonte Mas eu fiquei com medo De virar bagaceira Aquilo lá com cookie Sabe Então acho que Esse aqui vai ser legal A hora que eu montar Eu mostro pra vocês Tudo eles usando Tudo e vale super a pena E assim, né Lindo Dispensa comentários, né E aí assim que eu montar Que eu colocar pros gatos usarem Eu mostro pra vocês Trouxe essa manta linda Amarela A de 12 reais Da promoção Olha que linda, gente Eu gosto assim Com esses É tipo Geométrico, né E peguei nesse tom De amarelo Porque era um tom Que eu não tinha ainda Desse, né Então aí eu peguei dela E aí peguei também Quatro capas de almofadas Também Pra Pro novo vídeo Que eu quero fazer pra vocês Então peguei Dois tons de preto E dois tons de dourado Peguei essa preta Escrito love Aí peguei essa preta Cheia de corações Aí peguei essa dourada Com essas folhagens E essa aqui Que é Tem esses Chevrons dourados E esse escrito de preto Achei bem legal E tem tudo a ver Com o que eu quero fazer pra vocês Peguei também Esses dois Tapetinhos Ele pode ser Tanto um tapete de banheiro Quanto um tapetinho De cabeceira de cama De beira de cama, né E olha que legal, gente Olha como ele é fofo Pessoa que é vidrado Em tapetes, né Então Deu pra perceber lá Nas promoções, né Eu achei bem legal Esse aqui Aí eu peguei uma duplinha Dele Tá Toda vez que eu for usar Gente, eu compartilho Com vocês Podem ficar Tranquilas Que vocês vão ficar Fora de nada Agora o ápice Realmente que eu vou usar Num vídeo novo Aí que eu vou fazer Pra vocês De super ideias Eu peguei esses dois tapetes Gente, eu vou mostrar Aqui só Assim Ai O máximo que eu puder mostrar Porque aqui ele tá Eu não estou numa posição Muito favorável Mas ó Ele é degradê, ó E é daqueles bem peludos Olha que delícia, gente Olha que pelo maravilhoso Olha E ele é degradê Assim, ó De preto com cinza Mas eu não vou mostrar Muito detalhe não Porque eu vou mostrar Pra vocês no vídeo especial Que eu quero fazer Então Já deu pra ter uma ideia E peguei um outro tapete Que ele é chevrão Assim, ó De preto com cinza Gente Tapete na Veste Casa Eles são referências Assim Eu não consigo imaginar Uma outra loja Que tenha tanta variedade Com preço tão bom Quanto eles Né Que nem eu mostrei pra vocês Vocês viram aqueles tapetes De R$ 49,90 Como dá pra usar Em qualquer decoração, né Então olha que lindo, gente Então assim, né Deixa o tapete aqui Vou mostrar pra vocês Depois com mais detalhes No vídeo que eu vou gravar Né Logo aí pro canal Deixa eu falar com vocês agora Bom, pessoal Então eu vou encerrando esse vídeo Espero que vocês tenham entendido A proposta aí De poder compartilhar com vocês Uma loja que eu admiro muito Uma loja sem que trabalha De uma forma Que a gente pode ter A nossa casa linda Arrumada Modificada E retransformada Com preço bem legal Esses produtos que eu trouxe Realmente pra fazer um vídeo aí Pra provar pra vocês Que dá pra transformar A nossa decoração Sem ter que mudar móveis Sem ter que mudar tudo Da nossa casa Porque às vezes, né, gente A gente não tem dinheiro Não tem como ficar mudando de casa Ou mudando os móveis da casa Então a gente modifica O que a gente pode, tá bom Espero que vocês tenham gostado Vai lá na Megavest Casa A gente aproveita a promoção Enquanto duraram os estoques Aí, ó Preços abaixo de custo, gente Vale super a pena Vocês viram Eu comprovei pra vocês Que os preços são baixos Então vale a pena, né Ter mostrado aí pra vocês Pra vocês correrem lá E aproveitar as promoções Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like do amor Compartilhar esse vídeo Enfim E acompanhar lá no Instagram Porque é lá que eu mostro Tudo antecipado aí pra vocês Tudo que tá rolando por aqui Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau